Ficção, romance, aventura, isso não importa, o importante é ler. E para incentivar o hábito de leitura, a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está fazendo a feira de troca e venda de livros usados. Para explicar mais, eu vou conversar com a gerente aqui da biblioteca, a Célia Longobado. Oi Célia, tudo bem? Como que está funcionando esta feira? A nossa feira está sendo realizada esta semana, de 9 a 14 de março, no horário de funcionamento da biblioteca, que é das 8 às 19h50, de segunda a sexta-feira, e das 9 às 11h50, ao sábado. De quem foi a iniciativa da feira? Essa iniciativa, Luísa, surgiu aqui de conversa com os funcionários, por conta das doações que a gente recebe na biblioteca. Essas doações acabam ficando assim, livros em duplicidade, e aí o que fazer com esses livros em duplicidade? Nós não vamos ficar enchendo uma estante só de livros repetidos. Aí em conversa com os funcionários, um fala uma ideia, outro fala outra, surgiu uma ideia, vamos fazer uma feira. Porque também havia uma solicitação dos nossos usuários em fazer uma feira de livros na cidade. Então, por que não nós não começarmos aqui na biblioteca? E essa feira é desde 2009, funciona isso? Isso, Luísa, essa feira começou em 2009, nós fazíamos em 2009, até 2011, 2012, nós fazíamos três edições, então três vezes ao ano. E agora ela passou a ser duas vezes ao ano. Uma no primeiro semestre, que está acontecendo agora em março, e a outra no segundo semestre, que não conversei ainda com a equipe aqui de trabalho, mas provavelmente setembro, outubro, será a próxima feira. A entrada é gratuita? Ah, sim, gratuita, pode vir participar da nossa feira, e fazer o cadastro para participar também do que a biblioteca oferece. Porque após a sua reforma, ela ficou moderna, bonita, clean, nós temos livros aí atuais também, e por que não usufruir do que é gratuito? Obrigada, Célia, pelas informações. Elosa Noni, para o Boletim TV Câmara. E assim também, não está tudo bem? E assim também, não está tudo bem?